Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. O vídeo de hoje é pra te contar 10 curiosidades sobre a Inglaterra. Então a primeira curiosidade é que você pode pedir férias a qualquer momento. Eu sei que no Brasil você precisa trabalhar um ano antes de pedir férias. Aqui não. Aqui quando você faz uma entrevista de emprego, normalmente o empregador vai perguntar Ah, você já tem férias programadas? Porque pode ser que você já tenha férias programadas, né? E comprou já o seu pacote de férias e precisa viajar depois do primeiro mês no trabalho. Tudo bem. Tudo certo. Outra coisa legal, outra curiosidade sobre a Inglaterra é que a licença maternidade aqui dura até um ano. Outra curiosidade sobre a Inglaterra é que as grávidas têm prioridade em relação a dentista. Então você não paga por dentista por dois anos. E nem o medicamento também. A próxima curiosidade é que aqui não tem carteira de trabalho. Eu trouxe minha carteira de trabalho do Brasil, mas aqui é tudo contrato. Então todos são um contrato. Eles não têm um documento parecido com o que a gente tem no Brasil de carteira de trabalho. Se você não quiser contar sobre alguma experiência profissional, não vai estar lá carimbada na sua carteira. Você só remove do seu currículo. A Inglaterra é o país que tem mais câmeras no mundo inteiro. Eles têm o maior sistema de CCTV. Pode pesquisar. Não, aqui eles não têm frentista no posto de gasolina e quem abastece seu carro é você. A polícia da Inglaterra não anda armada, tá? Assim, a polícia especial, algumas polícias especiais têm arma sim. Mas a polícia que você vai ver normalmente no dia a dia, patrulhando pela rua, não tem arma. Eu diria que o 80% da população usa o sistema de saúde público daqui, o NHS, muito pouco. Mas muito pouca gente tem sistema de saúde privado. Caixas eletrônicos não são totalmente protegidos. Eles são na rua. Então você não tem aquela cabine de proteção. Se você quiser tirar dinheiro, é na rua. E o seu cartão, mesmo que seja de um banco, vai servir em qualquer outra das maquininhas. Em qualquer máquina de bancos diferentes, você pode sacar dinheiro. Segundo os ingleses, o governo deles não é tão corrupto quanto o sistema do Brasil. Inclusive a maior parte dos ingleses estão bem felizes com os políticos que os representam. Bom, então é isso. Essas são as 10 curiosidades. Se você gostou de vídeos como esse, clique em gostei e deixe esse recadinho aqui pra mim pra eu saber e fazer mais vídeos. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, deixa aqui embaixo também que eu prometo que eu gravo mais vídeos desse jeito pra vocês, tá bom? Desse formato pra vocês. Então, um super beijo e eu te vejo no próximo vídeo.